Estamos aqui direto do gabinete do deputado Célio Moura, o deputado do time do Lula. Deputado Célio Moura, todo mundo tem falado bastante que o senhor tem girado o estado todo, conversado muito com as pessoas, abraçado a sua gente, gente que o senhor ama tanto. E diz que a pré-campanha tanto do presidente Lula quanto da pré-campanha do Paulo Mourão, nosso próximo governador, e especialmente a pré-candidatura do Célio Moura, o senhor mesmo, tem feito muita emoção e tem deixado o pessoal muito esperançoso. Como é que está o giro nas bases, deputado Célio Moura? Olha, meu amigo Daniel, estou muito feliz e contente com o início da pré-campanha eleitoral no Tocantins. Nós estamos andando no interior dos municípios, nas pequenas cidades, fazendo um verdadeiro arrastão, levando as propostas da pré-candidatura do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando da nossa pré-candidatura a governador do estado de Tocantins, com o companheiro Paulo Mourão. Uma candidatura leve, uma pré-candidatura que empolga as pessoas. Todo mundo conhece o ex-deputado, o ex-prefeito de Porto Nacional, o ex-deputado estadual, Paulo Mourão, um homem preparado para ser o governador do Tocantins. E nós também estamos falando da nossa pré-candidatura à reeleição. Que beleza. Com muita alegria nós estamos conseguindo trazer das pequenas cidades, dos assentamentos, dos quilombos, das colônias de pescadores, sabe? Nós estamos trazendo para as grandes cidades, para as grandes cidades, a alegria, a força do eleitorado tocantinense que quer mudança. Chega de governadores que ficam dois ou três anos e a justiça tira esses governadores. Todos bolsonaristas. Por maracutais. Todos eles bolsonaristas. No Tocantins nós temos a tristeza de que temos todos os aniversários do companheiro Paulo Mourão, todos são bolsonaristas, todos são do Centrão, todos são de partidos de direita. Portanto, é muita alegria para nós saber que nós vamos chegar lá. Eleger o presidente Lula, se Deus quiser, eleger Paulo Mourão, governador do Estado. Se Deus quiser, eleger Célio Moura, novamente deputado federal. E eleger a maior bancada de deputados estaduais do Estado de Tocantins. Estamos juntos e vamos continuar essa caminhada. É isso aí, gente. Esse é o mandado popular e participativo Célio Moura em pré-campanha eleitoral, atuando fortemente. Siga-nos nas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook e outros mais. Venha com o time do Lula!